Eu vou jogar no YouTube, o nome disso aí é o que mesmo, Sandro? Pisca. É o Pisca. Pra quem não conhece o Pisca, pô, tô ficando cego. Esse é o Pisca aqui, dia 1º de janeiro de 2021. Parceiro com o Pisca aqui nos cornos dele aqui, também me cegando. E é isso aí. Aí é o Pisca. Porra, Sandro. Tava no final já? Não. Pensei que ele apagou. Porra, tão merda mesmo, caramba. Animal. Apagou? Aí. Tava. Tava.